No Hospital Materno-Infantil de Barca Arena, o enfermeiro orienta a mãe aos cuidados necessários com o bebê que veio ao mundo em plena pandemia do novo coronavírus. Apesar de não constarem nos grupos de risco para a doença, os bebês também podem ser contaminados. É indicado que seja realizada a higienização das mãos rigorosas com esses bebês nos cinco momentos preconizados pela Anvisa, tanto com álcool sabão quanto com álcool gel. E esse bebê seja manuseado apenas quando necessário. Além dos cuidados em comum, Antenor lembra ainda que é necessário evitar visitas para o bebê, manter o isolamento social e ter bom senso, caso o pai da criança ou outros familiares apresentem os sintomas. Se o pai está sintomático, se o pai está apresentando tosse, espirro, febre nos últimos dias, é ideal que ele não mantenha uma distância segura do CRM, para que ele acabe nem contaminando o CRM. A Larice recebeu todas essas orientações e já se diz preparada para atravessar a pandemia em segurança com a Lore. Evitar receber mais visitas em casa, né, que antes era frequente, agora não vamos cortar. E começar a tomar os cuidados que são necessários, né. A limpeza das mãos, lavar as mãos com água, sabão, entendeu? Passar álcool em gelo, evitar o contato de estar abraçando, beijando, essas coisas assim. Contato físico.